E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu no chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu no chão E mais pendura uma plaquinha de atenção E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Nas paredes, teto e chão Na cama, pronto pra dormir Camiseta branca Com sua foto aqui Tá difícil dormir Tô lendo um livro pra distrair A falta de você A falta de você é grande Aqui O vento que levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar Se não quiser voltar Se não quiser voltar O vento me levou Pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar Se não quiser voltar Se não quiser voltar O vento me levou Pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer? Se você não voltar, se não quiser voltar O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer? Se você não voltar, se não quiser voltar Só você tem o dom de me fazer chorar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bar, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa E não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bar, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas sem você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece o teu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece o teu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Que dá um beijo agora Olha só, nem precisa complicar Conhece esse olhar E hoje de manhã no meu espelho Quando eu acordei Esse é certo, mas a gente já deu certo E quer toda hora tá perto Na distância exata do abraço E como diz o ditado Sou os ser humaninhos Que delícia é ficar agadinhos E nesse mesmo combinou Rapidinho já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Só sei que somos dois ser humaninhos Que delícia é ficar agadinhos E nesse mesmo combinou Rapidinho já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Nós somos dois ser humaninhos Isso é certo, mas a gente já deu certo E quer toda hora tá perto Na distância exata do abraço E coisa o ditado Só sei que somos dois ser humaninhos Que delícia é ficar agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Só sei que somos dois ser humaninhos Que delícia é ficar agadinhos Que delícia é ficar agadinhos O nosso beijo combinou Rapidinho já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Nós somos dois ser humaninhos Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Meu te amo com você Será que você pode ser? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Meu te amo com você Será que você vai querer? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser sabinha Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sabinha E te malia, neném E te malia E te malia E te malia Se o papai deixa você ser só minha E te malia, nenê E te malia Se o papai deixa você ser só minha E te malia, nenê E te malia Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contendo Para o vento Lento e contendo Para o vento Eu, você e a lua Vamos para a praia Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contendo Cara, ai, quento Lento e contendo Cara, ai, quento Agora faz tanto sentido Tive que sofrer Pra aprender Quando minha mãe falava Para te olhar, menino Tava me preparando Pra você Você tem tudo O que alguém precisa Pra mudar a minha vida Tu, melhor ainda É tão linda Beija, mas Faz tudo bem feito Inclusive falta Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia do menino Não demora pra voltar Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia do menino Não demora pra voltar Você tem tudo O que alguém precisa O que alguém precisa Pra mudar a minha vida E o melhor ainda É tão linda Beija, massa Faz tudo bem feito Inclusive falta Mamãe manda falar Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia do menino Não demora pra voltar Não demora pra voltar Eu vi você emergindo no cabelo E dando um sorriso Na tela do meu celular Quase perco um juízo Paralisado Fiquei apaixonado Eu dei Logo um jeito de stalkeia Mandei joinha Comprei uns seguidores Pra impressionar Blogueirinha Então moleque do morro Ela famosinha E daí Eu vou te trazer pra mim Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô camadão Eu não quero nada Seu você pode crer Eu só quero você Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô camadão Eu não quero nada Seu você pode crer Eu só quero você Logo um jeito de stalkeia Mandei joinha Comprei uns seguidores Pra impressionar Blogueirinha Que o moleque do morro É o moleque do morro Ela famosinha Eu não quero nada Eu não quero nada Seu você pode crer Eu só quero você Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô camadão Eu não quero nada Eu não quero nada Seu você pode crer Eu só quero você Se eu fosse um super herói Se eu fosse um super herói Escolhendo um poder Escolheria poder te ter Gançar super beijinhos A jada de amorzinho E da vila carência Te proteger O meu escudo de abraço E o coração de aço Te impressionaria Pássio É pena que eu não sou contratador Amável Oh, oh, oh Não só tu tem a doar Tu tem o super poder Mas eu faria Meu gente Ele pede de você É que eu não sei voar Não sou nenhum superman Mas com certeza Luizene Te beijaria também Não só tu tem a doar Tu tem o super poder Mas eu faria Meu gente Ele pede de você É que eu não sei voar Não sou nenhum superman Mas com certeza Luizene Te beijaria também Se eu fosse um super-herói Escolheria poder te ter Gançar super beijinhos Cajada E da vila carência Te proteger O meu escudo de abraço E o coração de aço Te impressionaria Pássio É pena que eu não sou contratador Amável Oh, oh, oh Não sou tu tem a doar Não tenho o super poder Mas eu faria Mary Jane Ele pede de você É que eu não sei voar Não sou nenhum superman Mas com certeza Luizene Te beijaria também Não só tu tem a doar Não tenho o super poder Mas eu faria Mary Jane Ele pede de você É que eu não sei voar Não sou nenhum superman Mas com certeza Luizene Te beijaria também Mas com certeza Mas com certeza Mas com certeza Luizene Te beijaria também Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho no mar Quem pintou o sol amarelo Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Estava escrito Deus pintou Minha vida Com o sangue derrampado Pintou minha vida Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Da santidade Pintou o meu Pinteiro e ovo Sua glória Nosso interior Nossa glória O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ela não tinha cor Não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Pincel do autor O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história A nossa história E essa nova obra Sou eu E na assinatura Está escrito Deus 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 Deus